A secretária municipal de saúde, Mônica Rocha, fez um apanhado geral do que está sendo investido pela Prefeitura de João Pessoa na saúde. A presença da secretária na casa é em cumprimento à Lei Complementar Federal 141, que obriga a apresentação do relatório quadrimestral das ações e serviços públicos de saúde. Nesse quadrimestre, o atendimento é justamente para comprovar, para mostrar à sociedade, para mostrar à população tudo que a gente vem trabalhando, inclusive o que o município vem absorvendo, mediante uma crise nacional que nós nos encontramos, mas com todas essas realidades, estou trazendo aqui todos os dados para mostrar a todos, a população, que o município de João Pessoa vem trabalhando, trabalhando muito com transparência e atingindo seus objetivos enquanto saúde. Após a apresentação, a secretária foi sabatinada pelos vereadores e a população presente, e um dos pontos mais questionados foi o atendimento ao usuário, que reclama da demora e da estrutura também. O dimensionamento que a gente tem de todos os nossos hospitais é realmente insuficiente para atender o que está sendo provocado. Eu creio que com um sistema de regulação a nível estadual, onde ele possa realmente regular e destinar os pacientes para o local correto, eu acho que isso aí vai nos ajudar para que a gente alcance uma realidade mais saudável, porque a sobrecarga nos nossos hospitais, ela existe, né? Eu creio que todo o município de João Pessoa, ele sofre com essa realidade, não só os hospitais municipais, mas é a capital do estado, é para onde as pessoas estão recorrendo, e nós estamos aqui cada vez mais acolhendo uma realidade que nem sempre a gente tem condições de acolher. Após a audiência, os variadores falaram sobre a vinda da secretária e o que foi apresentado por ela. Foram muitos os questionamentos e ficaram sem resposta. Foi o caso, por exemplo, do questionamento que eu fiz em relação aos recursos do governo federal para a execução do programa Rede Seguenha. Chegou ao nosso conhecimento ter havido durante os dois primeiros anos de gestão contingenciamento, retenção indevida desses recursos, parte da prefeitura que não repassava para o Cândido da Vargas, para o Feio Damião ou para o Hospital Universitário, e a resposta da secretária foi tangenciar, foi apenas dizer que hoje está regular. Não disse se realmente houve ou não contingenciamento, nem por que houve. A saúde no Brasil inteiro está passando por uma dificuldade tremenda. A gente sabe que, principalmente nas capitais, onde a gente recebe uma grande demanda dos outros municípios, a gente fica meio que enforcado, a demanda é muito alta. Então, logicamente que a saúde não está nos seus melhores momentos. Muito pelo contrário, tem deixado muito a desejar, mas não é por culpa da secretária, é por culpa do próprio sistema, é por culpa do cuidado que os outros prefeitos dos outros municípios não têm com a saúde do local.